Eu tenho número e ainda sou artista. Foi assim que Luísa Sonza começou o seu mais novo álbum de estúdio, intitulado Escândalo Íntimo. E ela não estava mentindo. Com uma transição perfeita logo de cara, a Luísa Sonza obteve um dos projetos da música pop brasileira mais aclamados em toda a história do nosso país, é claro. Com Escândalo Íntimo, nós pudemos ver um diferente lado de Sonza que muitos duvidaram por anos existir. A loirinha do pop brasileiro mostrou ser extremamente perspicaz na composição de suas letras e na escolha dos ritmos musicais abordados ao mesmo tempo em que ela homenageia os clássicos do Brasil, criando algo futurístico. Com Demi Lovato cantando em português presente nesse álbum, Luísa Sonza fez história e quebrou diversos recordes, fazendo com que apenas um dia o Escândalo Íntimo já tivesse se tornado um dos maiores sucessos dessa nova geração. E é sobre exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo. Hoje nós vamos debater sobre as conversas e referências que a Luísa Sonza abordou e colocou pra gente no seu terceiro álbum de estúdio que foi recém lançado, chamado Escândalo Íntimo. A gente também vai conhecer alguns dos recordes que esse álbum já quebrou e vamos compreender o impacto que o Escândalo Íntimo causou na carreira da Luísa Sonza e no pop brasileiro como um todo. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu vou me apresentar, tá bom? Oiê, muito prazer, eu sou o Noah e aqui na internet eu falo sobre música pop. Nas minhas redes sociais tu vai encontrar diversos conteúdos de análises de álbuns, singles, carreiras, curiosidades dos nossos artistas pop favoritos e algumas polêmicas também. Então se esse tipo de assunto te interessa, eu te convido a tu se juntar a mim, se tu quiser, é claro, pra ficar por dentro de todos os badalos do ramo musical. Vamos lá? Avisos antes do vídeo começar, como já é de costume nesse canal. Galera, eu tento ser o mais imparcial possível. Em tudo que eu faço, quando eu tô contando relatos, quando eu tô contando fatos, eu tento não meter o meu dedo. Só que hoje essa regra está quebrada. Hoje eu vou misturar esse vídeo todo com as minhas opiniões pessoais, porque eu não tô me aguentando de tanta felicidade com o lançamento de Escândalo Íntimo. Eu vou aclamar muito esse álbum, já digo, já de primeira mão, porque a loeirinha do pop brasileiro, minha querida Luísa Sonza, me pegou muito nesse projeto. Entretanto, eu sou um ser humano, então eu posso acabar me equivocando, né? Esquecendo de falar alguma coisa ou errando alguma informação. Então, se tu sentir que eu dei algum deslize, sinta-se à vontade pra me corrigir ou pra me complementar nos comentários desse vídeo. E agora sim, vamos ao que interessa. É, galera, a Luísa Sonza não mentiu quando ela disse que o álbum viria grandão antes de lançar o Escândalo Íntimo. Esse álbum, em pouquíssimo tempo, e pouquíssimo, eu digo pouquíssimo mesmo, conseguiu quebrar barreiras no pop brasileiro antes inimagináveis. Tudo isso pela qualidade que ele entregou, pelo nome que a Luísa Sonza carrega. Lembram daquele tweet, eu não sei se vocês vão lembrar, onde a Luísa Sonza falou, ai, se tu é meu fã, ou se tu gosta da minha música, se tu quer entender minha música, tu tem que ouvir MPB, tu tem que ouvir Cazuza, Rita Lee, não sei o que mais. Todo mundo tirou sarro da cara dela por causa disso? Pois então, o tempo inocentou a Luísa Sonza. E isso é fato. Eu não vou falar de faixa por faixa nesse vídeo, não vou analisar a letra das músicas, então se tu quiser que eu traga um vídeo desse tipo, de uma análise completa, deixa aqui nos comentários que com certeza eu preparo um vídeo supimpa pra você. Entretanto, antes de eu concluir qualquer coisa com vocês sobre o escândalo íntimo da Luísa Sonza, eu vou destacar nesse vídeo as faixas que mais me chamaram atenção. E eu começo por Carnificina. Com batidas graves que remetem a algo do rock, a Luísa Sonza fala sobre aqueles que odeiam ela simplesmente por ela ser famosa e fazer o que faz. Ela clama o seu posto de artista e diz que, além de tudo isso, de brinde ela tem números, o que remete à aclamação e aprovação do público. Ela é muito mais do que o ódio das pessoas. A Luísa afirma ter qualidade e ser reconhecida por isso dentro do mainstream na indústria fonográfica. Pode parecer bobo, mas a faixa A Dona Aranha me chamou muita atenção também. Eu achei genial os trocadilhos que a Luísa fez com uma antiga cantiga de criança infantil e de niná brasileira. E além de tudo isso, ela cantou em inglês em algumas partes nessa faixa e logo lançou um funk no meio. O lirismo de Luísa ficou interessante demais conectado com os ritmos que a mesma abordou na faixa. Eu vou mamar você, eu tô subindo pelas paredes do quarto. Que poesia. Eu amei, sério, gente. Essa música tá impecável. Uma das faixas mais importantes do álbum, na minha concepção, é Luísa Maniquim. Meu Deus, o que foi isso aqui? Com claras referências de bossa nova, a Luísa Sonza aborda típicos ritmos cariocas ao mesmo tempo e mistura rock clássico pra fechar com chave de ouro. Além da lírica misturar algo que podemos encontrar em clássicos dos anos 70 e 80, ela também abordou uma linguagem atual em certos momentos, com batidas futurísticas. E pra mim, essa é uma das músicas não somente do escândalo íntimo, como da carreira inteira da Luísa Sonza, que demonstrou a impecável versatilidade dela em diferentes vertentes que nós nem podíamos imaginar. E uma curiosidade, as interludes do álbum Escândalo Íntimo formam uma frase, todas as histórias de amor dão errado. Gênia, gênia, essa mulher é uma gênia. Em romance em cena, Luísa Sonza e Marina Sena criaram uma melodia totalmente melancólica que transborda tesão. Eu juro que eu tentei encontrar outra palavra, mas é isso. É basicamente isso. As vozes das duas se encaixaram perfeitamente. Em meio a trocadilhas por parte de Marina Sena, a canção se tornou extremamente interessante pra climas que vão desde o dia mais chuvoso até o pôr do sol mais bonito e a noite mais escura possível. Realmente, não podíamos esperar mais do que qualidade vindo das duas artistas que mais servem eras coesas no pop brasileiro atualmente. Em meio a blues e R&B, Luísa Sonza e Baco Exu do blues impactaram em surreal. A composição pode confundir alguns por sua complexidade, mas os vocais poderosos de Sonza, em sintonia com a voz grave do Baco, não perdoam. A música é extremamente prazerosa e viciante, com ênfase em seu refrão, que penetra na mente de todos aqueles que ouvem logo de cara. E agora, a tão aclamada Penhasco 2 com ninguém menos que Demi Lovato. Quando isso foi anunciado, eu já sabia logo de cara que os vocais estariam em sua potência máxima. A gente sabe que tanto a Luísa Sonza quanto a Demi Lovato possuem alcances vocais extremamente altos e melódicos, e isso ficou evidente. O que surpreendeu a todos foi a Demi Lovato cantando em português. São poucas as canções, onde ela se arriscou em outra língua. Realmente foi uma coisa muito bonita de se ver, e mostrou não somente o poder de Luísa Sonza com o mercado internacional, como também o carinho que Demi Lovato sente pelo público brasileiro. Além, claro, da harmonia perfeita das duas em uma canção. E que seja a primeira de muitas, né, galera? Eu queria falar de principalmente Me Sinto Arrasada, mas tem um vídeo aqui no meu canal analisando o clipe e a música especificamente. Então, se tu quiser saber o que eu acho de principalmente Me Sinto Arrasada, entra no meu canal, dá uma procuradinha nesse vídeo, ele tá bem explicadinho, tá bem detalhadinho, tá bem legal, mas que fique claro aqui que pra mim, essa canção é um baita destaque do Escândalo Íntimo também. E eu fecho os meus destaques com Lança Menina, praticamente a minha favorita do álbum até agora. A gente não teve pra onde correr. Luísa Sonza reverenciando a Rita Lee foi perspicaz demais. Eu não sei se vocês se lembram, mas as duas chegaram a conversar muito enquanto a Rita ainda tava viva e até conselhos pro mundo da música, a Sonza teve o prazer de receber da Eterna Rainha do Rock brasileiro. Em Lança Menina, a Luísa utiliza a sample de Lança Perfume, um icônico hit da Rita de 1980. Com um rock clássico que leva todos nós pra aquela época, é possível se adentrar numa nostalgia que muitos de nós nem chegamos a viver, mas possuímos uma memória afetiva de certa maneira. Uma baita homenagem de um novo ícone brasileiro para um eterno ícone brasileiro. E agora, vamos aos recordes. Com tanta qualidade servida em ritmos, gêneros, vocais, já era de se esperar que a aclamação viria e que isso ia refletir nos números do Escândalo Íntimo também. E foi exatamente isso que aconteceu. Sem descontos no Spotify, Escândalo Íntimo recebeu mais de 17 milhões de streams em 24 horas. E com os descontos, o álbum estreou com 15.6 milhões de streams feitos em apenas um dia. E assim, a Luísa Sonza obteve o maior debut no geral, ultrapassando todos os artistas nacionais e internacionais na história do Spotify Brasil. Assim sendo, a Luísa tem também agora o terceiro maior debut por uma artista latina em toda a história do Spotify, ficando atrás apenas de dois álbuns da gigante Carol D. A Luísa colocou 17 músicas do Escândalo Íntimo no top 50 do Spotify Brasil, sendo o primeiro álbum a conseguir esse feito aqui. Dentre essas 17 músicas, Penhasco 2 com a Demi Lovato, recebeu mais de 2.1 milhões de streams em apenas um dia no mundo todo, estreando em 41 no chart global. E no Brasil, foram 2.03 milhões de plays e chegou ao topo do Spotify Brasil, vingando Penhasco do eterno Doce 22 que havia sido barrado em segundo lugar na época. Além de tudo isso, a Luísa colocou três músicas do Escândalo Íntimo no total no Spotify global. E ela também conseguiu obter seis músicas desse álbum com mais de um milhão de plays em suas primeiras 24 horas. E agora eu te pergunto, a Luísa Sonza fez ou não fez história? Gente, pelo amor de Deus, o que que foi este álbum Escândalo Íntimo? O que que ele tá sendo? Que loucura! Eu já tinha expectativas gigantes pra esse projeto desde que a Luísa Sonza anunciou ele. Só que assim, superou tudo. Se tinha como superar, superou. Em Escândalo Íntimo, a Luísa Sonza conseguiu fazer uma homenagem linda à música brasileira. E ao mesmo tempo, ela expandiu a nossa cultura a nível internacional com funk, colocando uma cantora estadunidense pra cantar em português ao mesmo tempo que ela colocava sua própria identidade em cada faixa. É muito comum entre os artistas fazerem essas homenagens e acabarem interpretando um personagem ali, não tendo a sua essência, mas a Luísa Sonza não, meus amores. Ela podia tá fazendo o ritmo que fosse, homenageando lá a década de 50, mas ela conseguiu e ela consegue colocar o seu toque especial. Fora que assim, o que me surpreendeu mais foi que essa mistureba toda dela acabou ficando muito organizada e em vários momentos ela coloca o pop atual dentro de tudo isso. Ela pega gerações antigas, colocou a sua própria identidade e ainda de brinde botou a atualidade no meio de tudo isso aí. E sabe o mais interessante de tudo isso? Eu não vou falar pra vocês que, ai, esse álbum não tem intenções comerciais. Tem várias músicas ali que tem intenções comerciais, sim. Entretanto, diferentemente do Doce 22, nesse álbum a Luísa Sonza abriu o seu íntimo. Ele foi baseado nos seus pesadelos, nos seus pensamentos e nos seus sonhos. A própria Loirinha disse que no Doce 22, que é a sua maior era até agora, desde que ela debutou na indústria musical, ela tinha sido mais profissional e agora ela tá sendo mais pessoal. Então é muito legal de se ver uma artista que abriu tantos escândalos do seu íntimo, captando tantas pessoas e obtendo tanto sucesso com algo desse tipo. Não precisou de dancinha, não precisou de genérico, não precisou de nada. Ela precisou apenas dos seus pensamentos e do seu talento. E é claro que tem muita gente mordendo as costas, não é mesmo? Ela foi certeira ao dizer que quem julgou ela em campo de morango se arrependeria. Lá voltaram os cães arrependidos com o rabinho entre as pernas aclamando o escândalo íntimo no exato momento que ele saiu. Porque não adianta, essa artisticidade da Luísa Sonza sempre foi demonstrada por ela. E não é porque os hits comerciais dela falam sobre outros assuntos mais genéricos, com ritmos que sempre estão na boca do povo, que ela é incapaz de continuar mostrando todos os seus outros lados. Luísa Sonza com o álbum Escândalo Íntimo veio pra mostrar que ela definitivamente sabe sustentar uma era coesa e com conceito na indústria fonográfica. Pra nós do Brasil que somos carentes de coisas assim, é interessante demais ver ela e alguns outros poucos artistas tendo essa mesma visão de construção de um projeto. A Luísa Sonza nos mostra mais a cada dia que passa que o futuro lugar no trono do pop brasileiro é dela. E isso se prova por todo o impacto e qualidade que a loirinha serviu com o alvo Escândalo Íntimo. Basicamente, dividindo a linha do tempo da música brasileira atual e aumentando ainda mais o nível de qualidade da mesma. Vai ser difícil pra te superarem, viu, Little Lu? Dito tudo isso, eu pergunto pra ti, guerreiro que chegou até o final desse vídeo. Afinal, o que que tu achou do álbum Escândalo Íntimo da Luísa Sonza? Qual que é a tua música favorita e por quê? Me conta tudinho que eu quero saber os teus pensamentos sobre isso, viu? E só lembrando vocês que aqui no YouTube eu faço vídeos mais longos pra quem gosta de uma explicação mais detalhada, mas nas minhas outras redes sociais eu faço conteúdos mais curtos, threads e vídeos pra quem gosta de dar aquela olhadinha rápida, entender, compartilhar e seguir com a vida. Então, não deixem de me seguir nas outras redes sociais pra vocês ficarem por dentro do mundo pop, assim como vocês ficam aqui no YouTube também, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu espero te ver no meu próximo vídeo, hein? Tchau!